MCATV apresenta uma Distribuição Universal Films. Doug McClure. Joe St. John. E Guy Stockwell em... O Pirata do Rei. Com a participação de Marian Mobley, Kurt Kastner e Richard Dicker. Versão brasileira IC Samba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No ano de 1700, o refúgio Fortaleza dos Piratas em Diego Soares, na ilha de Madagascar. Era uma constante ameaça a ricas rotas comerciais para ele. Há muitos dias de viagem da Fortaleza Pirata, está o navio mercante britânico Manson. Estão 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 Vem, que chibatada, senhor. Leve-o para a minha cabine. Não precisa se levantar, meu rapaz. Meu senhor, permita que apresente o Tenente Fleming e o nobre Comodoro Clothesley. Deve ser elogiado por uma notável demonstração de coragem. Obrigado, senhor. Ah, Hornsby, as chibatadas eram mesmo necessárias. Foi ele que pediu, senhor. No futuro, Capitão Hornsby, quando eu fizer um pedido... Por favor, tenha bondade de negar-se. Devia ter me avisado que o Carrasco Flores acharia uma delícia ter um oficial sob seu açoite. Ah, Capitão Hornsby. Ele é um colonial. Sim, senhor. Posso saber como ele se tornou um oficial a bordo de barco mercante britânico? Ordens, ordens do dono, senhor. Sir James. Se bem me lembra, ele sempre teve uma particular aversão por coloniais americanos. Oh, não. Sir James morreu há um mês, senhor. Foi ordem da... da viúva dele. Permita-me que lhe diga, melhor. Parece que ela não... Não compartilhava dessa... Dessa aversão ao colonialismo americano. Heroísmo é uma qualidade única e invejável. E às vezes é encontrada nos lugares mais improváveis. Ah, senhor Fleming. Devo, para ser justo, perguntar se está perfeitamente côncio... De que essa missão vai expô-lo a perigos gravíssimos. Só se eu falhar, senhor. Há numerosas sepulturas em Diego Soares que são monumentos a fracassos anteriores. Espero voltar para descrevê-la, senhor. Meu navio está aguardando longe da costa o seu sinal. Não é fácil pedir a homens galantes que arrisquem suas vidas. Mas os canhões que fortificam a enseada de Diego Soares... Só podem ser destruídos do lado de dentro. Não há outro meio, tenho certeza. Os portugueses tentaram outro ataque pelo mar. Diabos malucos. Quatro navios de classe. Nenhum graveto restou para flutuar. Foi essa notícia horripilante, senhor, que fez com que me apresentasse. Você nem sequer é um dos nossos. No entanto, está disposto a sacrificar a vida pelo rei e pela pátria. Existem também as recompensas, senhor. Recompensas? Capitão Horsby... O que é isso sobre recompensas? Sim, senhor. 50 mil libras da Companhia Britânica das Índias Orientais... 20 mil dos franceses e holandeses... E 30 mil dos portugueses, senhor. Quer dizer que ele está fazendo isso por dinheiro? Ele mesmo fez os arranjos financeiros, senhor. Quais são os outros voluntários, Capitão Horsby? Talvez encontremos um inglês que ainda possua uma sombra de patriotismo. Não... Não existem outros voluntários, senhor. Bem, você não vai sozinho. Sozinho exatamente não, senhor. Quer ter a bondade de nos dizer exatamente qual é o seu plano de ação? Meu primeiro passo será conseguir que o capitão me deixe em Zanzibar. Zanzibar? Mas você deveria estar indo para Madagascar. Se vossa senhoria não se zanga, seria melhor não discutirmos os detalhes. Eu, é... Bem, eu não quero perturbar-lo. Perturbar-me, senhor Fleming? Nada poderá me perturbar mais que isso. Esse homem é um aventureiro, um mercenário. Não há um resquício de nobreza nele. Qual seria a justificativa possível para confiar a uma pessoa de tal caráter... uma missão altamente perigosa e delicada para a coroa inglesa? Já estou disposto a ir. Não há um resquício de nobreza. E aí? Ei, onde está Zucco? O quê? Eu estou esperando o seu patrão. Estão procurando o Zucco? Está lá em cima, no parque. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu juro. Eu juro. Não, não jogue. Não jogue. Eu não fiz nada por mal. Era uma coisinha tão pequena. Eu pensei que ninguém iria sentir falta. Leve-no para baixo e amarre-no. Um momento, Sr. Avery. Sob tais circunstâncias, eu também confessaria qualquer coisa. Ah. Pode nos mostrar as joias, Sr. Sparks? Não. Leve-no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Sr. Avery quer esse homem no escorpião. Convida você também. Eu aceito. Diga o que sabe, Sr. Gol. Vê, senhores, há muito tempo eu naveguei no monsoon, no porto onde eu deixei. Imagine se esse cara aí não veio para bordo como navegador. Sei, é isso mesmo. O Sr. Gol fala a verdade. Hoje que limite eu quero fazer uma declaração. Eu não sei absolutamente nada. Você será interrogado depois. Vê, se me interrogarem eu lhes contarei tudo. Não é preciso mentir. O Sr. Gol está certo. Cuidado com o que diz, rapaz. Há uma pena severa para espiões aqui. Não sou amigo do monsoon, senhor. O capitão me rebaixou de posto e levei vinte chicotadas na barganha. Oh, não é costume a bordo de navios ingleses chibatar oficiais. É, é um assunto pessoal, senhor. Sabe, o capitão do monsoon é um homem muito ciumento. E você queria o posto dele? Mais provável a esposa. Disse que levou vinte chibatadas no mastro. Sim, senhor. Temos só sua palavra quanto a isso. Se me permitem interromper eu tenho um jeito de provar isso. Diga qual, Sr. Gol? Quem deu as vinte, hein rapaz? O carrasco. Flog e Flores. Eu sei quando o Flog e Flores manda o chicote nas costas de alguém. Ele assina o nome nas últimas quatro lambadas. É uma flor, senhores. Permitam-me me desculpar por aparecer assim na presença de uma senhora. Um homem com peito para ver nos espionar teria peito para levar vinte chibatadas, não teria? Sim, teria. Eu digo, não vamos nos arriscar com eles. Vos que vão para as estacas. Não, eu nem sequer conheço esse homem. E ele lhe parece um homem valente? Seria de se crer que um marujo capaz aspiraria ser algo mais do que um simples lacaio de alguém como o Sr. Zuko. Mas não, ele parece contente como está. Não tem desejo de melhorar de situação? A sugestão é, Sr. Brian, que entre para a Irmandade. Eu mesmo tenho necessidade de um navegador a base do escorpião. Se não tem peito para ser espião, onde vai arranjar peito para ser pirata? Há um jeito de testar-lo. Traga o Sr. Sparks para cima. Traga um Sparks. Ah, logo saberemos se você é mais que um capacho, rapaz. Esse tal de Sparks foi condenado por roubar do tesouro. Mate o miserável, do jeito que preferir. Bem, eu não tenho estômago para matar um homem desarmado. Então vai lutar com ele e nosso julgamento dependerá de como se sair. Chogue a moeda, Capitão Nissan. O vencedor escolhe as armas. Você manda. Cara, saiu coroa. A escolha é sua, Sr. Sparks. Gancho de abordagem. Há um gancho de abordagem! Vamos! 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 A casa já usou ganchos de abordagem, é? É... Calte longe quando ele aparar. Ele tem muito peso para você para lutar de perto. E em quem aposta, assim, umas cem libras? Poupe seu dinheiro, John. Estão prontos? Capitão Mactay? Deu será. Quando o cuquel. Deu será. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Jovem, você que está entre os 17 e os 23 e concluirá o primeiro grau ainda este ano, vem a ser sargento do exército. Ela não sabe, mas eu já me inscrevi. Faço mesmo até 30 de abril. Preocupado com ladrões, gangues de rua, assassinos. Fique frio, porque os tiras mais eficientes da cidade vão ensinar a população a combater o crime. A Magno 44 dá um forte... A Magno 44 dá um forte... Branco. Loucademia de Polícia 4. O Cidadão se defende. Filme inédito em tela quente. Nesta segunda, depois de Meu Bem, Meu Mal. Oferecimento TVs importados Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Toshiba. Tchem. Tchem. Tchem Amerika. Música O que é que você está querendo? Eu quero ar. Está sufocante aqui dentro, hein? É, quer que soe nosso aí, se venha nos ver? Vai ter ar em quantidade com o pescoço cortado. É, e se ele não ver nenhum guarda no posto, corta o pescoço de todos nós. Ah, se você quer ficar de guarda, você pode ir em frente. Eu vou. Depois. Ah, se você quer ir em frente. Muito fácil. A fechadura do cofre eu posso quebrar em dez minutos. O que está fazendo? O que estou fazendo, ora? Para o maior dos idiotas, ainda seria claro o que eu estou fazendo. E direita as barras dessas. Você está louco? Estamos na metade do caminho. Zucco, não está se esquecendo de uma coisa. Eu vou te dar uma pista. São muito pesados. São pintados de preto. E fazem pum. Pum. Canhões. Excelente. Senhores, peço desculpas por ter desperdiçado o seu tempo. Ensaio nunca é desperdício de tempo. Como tudo mais, quem quiser cometer um bom roubo deve ensaiar muito bem. Onde é que nós vamos? Zucco. Quem é encarregado de instalar os canhões? Quem poderia ter o mapa? Que existisse o mapa? Ah, de novo com charadas. Já lhe disse, ela pertence a John Lilley. Quantas vezes tem que prevenir você? É, Brian. Brian, Brian. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma pena ter perdido tempo. Não é minha opinião. Eu duvido que vá ser pranteado por muitas pessoas, particularmente do meu sexo. Eu tinha receio que estivesse perturbada com minhas relações e negócios com mulheres. O que estava procurando? É um... É um pente. Um pente. Eu não queria acordá-la com o cabelo assim... Desse jeito. Entra sempre no quarto de dormir de uma senhora pela janela? Só quando a porta está trancada. Que adorável. Será que nota uma semelhança entre você e o cavaleiro do retrato? Meu pai? Ué, ele tem um argentino para um pirata. Ele era armeiro. Um ofício que eu herdei quando ele morreu. E a decisão da posição dos canhões do forte? Naturalmente. Acha isso engraçado, Sr. Fleming? Ah, não. Não. Minha primeira impressão de você foi de que era uma mulher capaz de tal responsabilidade. Espero, Sr. Fleming, que sua intenção seja ser galante. Eu tento, senhora, fazê-la baixar a pistola. Havia uma razão para eu defendê-lo perante os capitães da Enseada. Discutiremos isso depois que eu me vestir. Se me perdoa, senhora, eu a prefiro como está. Bem, assim mostrou um lampejo raro do seu verdadeiro... Vou conservar isso na lembrança. O que acha engraçado, Sr. Fleming? Oh, é... É belíssimo. Adorável. Mas? Como uma capa para a noite, ou uma saída de baile, ou... Talvez para uma coração. Ninguém desce tapete como os persas. Ah, mas esse é lindíssimo. Mas? Sem mas. Elegante. Eu tenho outro. Ah... Bem, talvez a cor é... Eu posso... O ouro é ideal para a cor dos seus cabelos. Perfeito. Ora, o que está... Mais do que perfeito. Esquisito. Deixa você mesmo. Vem. Isso estava entre as coisas do baú. O que é? Caixa de pintas. A pinta, minha cara, é usada pelas senhoras para realçar seus melhores traços. Qual é meu melhor traço? Bem, eu não quero deixar nenhuma parte de você com ciúmes, mostrando a preferência por outra, mas... A curva de sua face. Ainda tem mais? Hã? Para ser uma senhora, eu queria aprender. O mais importante para uma senhora é aprender a chamar atenção para si mesma, onde quer que vá. Por exemplo, entrando em sua cadeirinha, ela mostra a perna. E agora tente. Tente. Notável. Numa dança, ela faz a cortesia mais baixa do que qualquer uma no salão. Ah, isso. Abaixe. Abaixe nos calcanhares. Isso. Ah, encantador, encantador. Beleza sim, eu jamais vi. Quando no teatro, uma senhora deve rir bem alto. E os atores não devem ser ouvidos. E ao jantar depois, uma senhora deve ser a mais alegre das companhias. E então? E então? Então, são duas horas da manhã. Eu disse que tinha um assunto para discutir com você. Eu quero discutir com você agora. Eu tenho um negócio a lhe propor. Tem. No meu navio. A carta. Isso não é de uma dama. Eu beijo só quando estou pronta, não antes. Eu vou deixar o quadro com o salão. É claro. Não conta o seu pai está olhando. Vamos testar o quadro com o amistade, Sr. Fleming. Ah, sim. É o Sr. Hayley, está lá embaixo. Já é de manhã cedo? Discutiremos os detalhes da minha proposta quando você voltar. Já é o Sr. Hayley, está lá embaixo. Prepare-se para morrer. É, a gente está sempre se preparando para morrer por aqui. É, está atirando em mim. Eu luto minhas próprias lutas, Sr. Fleming. Ora, espere um minuto, Cass. Vai aprender um pouco de boas maneiras, Sr. Apery. Cass, Cass, olhe. Espere um minuto. Calma, Cass. Calma, Cass. Ele não estava no barco de suco e eu, eu suspeitei que estivesse com você. Como ousa suspeitar isso? Oh, mas... Ele está aqui. Eu, eu vim apenas... Eu não preciso de defesa. E você tem a mente de um porco. Se não precisam de mim, eu digo-lhes boa noite. Eu vim apenas agradecer por ela salvar minha vida. Arriscou a vida dele para fazer isso. Como você arriscou a sua. Quando um homem pensa que o estão fazendo de bobo. Perdoe-me, Cass. Pelo menos é capaz de admitir quando está errado. Eu gosto disso no homem. Oh, Cass. Quatro dias de nenhuma vela vista, Sr. Fleming. Até agora tem sido um Jonas para nós. Tenha a pena se me levar de volta para se levar de mim. A modo melhor se me levar de você. Nós não os permitimos aqui, Sr. Avery. Eu me lembro de um tempo, Capitão Culley, e que não hesitaria em jogar um Jonas pela murada. Os anos o deixaram mais gentil. Um jovem, Rudy. Mais ou mais eficiente piloto da pirataria. Se lhe parece estranho, Sr. Fleming, que eu tenha se passado depressa consigo, é porque ele o odiou depressa. Porco a virição! Há cinco votos a este bordo da proa! Hein? Conseguiu gargolar? É o putado senhor. O navio oficial do imperador da Índia está se dirigindo para o Mar Vermelho. E cheio até a borda de oferendas. Joias, muitas joias. E ricos tapetes. Pagarão o preço alto por isso. Capitão, dê um tiro de caio neste barco e metade da maria inglesa vai incendiar Madagascar para nos apanhar. São mais riquezas do que precisamos, Sr. Avery. Teríamos mais utilidade para o trigo e gado. Está dizendo não, então? Ele parece carregar trinta canhões para os nossos dezesseis. A desvantagem é dele. Nossos artilheiros foram treinados por mim. Dê ordens para preparar os caioes. ah, né? MENSAÍBE! MENSAÍBE! INATURA! MENSAÍBE! 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 INATURA! INATURA! O que significa esta gritaria? INATURA, MENSAÍBE! INATURA! PAREM COM ISSO, MENINAS! PAREM, PORQUE EU NÃO CONSIGO ESCUTAR! E AGORA, RATAM, FALEM NA MINHA LÍNGUA! PI, 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 PIRATA! PIRATA, SORA, SUA GRANDE BOLA DE BANHA FOPA! QUE PIRATA OUSARIA ATACAR O BARCO DO GRANDE MOGÚ? SADQUINI, SADQUINI, SUFOMENSAÍBE! SUFOMENSAÍBE! OH, OH, O SAQUIA DOS MONSOS! OH, OH! VOCÊS PAREM COM ISSO! E VOCÊ, VOLTE PARA O SEU POSTO! E CAI EM CIMA DO INIMIGO, SE NÃO PODE LUTAR! MENINAS, FIQUEM ONDE ESTÃO! OUÇA COM CUIDADO AGORA! NÃO FAÇA PERGUNTAS E FAÇA TUDO QUE EU DISSER! RETIRE SUAS PÉRULAS, ANEIS, ROUPAS, TUDO QUE MOSTRA QUE VOCÊ É PRINCESA! ESCONDA TUDO E USE ISTO! E DEPOIS FÁ PARA O ORATÓRIO! VOCÊ SABE QUE EU A AMO, ANJO, E PORTANTO OBEDEÇA! EU QUERO QUE VOCÊ FIQUE NO ORATÓRIO, ATÉ QUE EU VINHA BUSCAR! VOCÊ FAÇA FORAR DO ESTE BEDICAL! VOCÊ FAÇA! VOCÊ FAÇA! VOCÊ FAÇA FORAR DOS SOCIPOS! VOCÊ FAÇA! VOCÊ FAÇA! VOCÊ FAÇA! VOCÊ FAÇA! O que é isso? Ora, hum, linda fatia de pudim. Ponha um só dedo nela e eu arrancarei seus olhos fora. Ora, veja só, Fleming. Esta velha tem mais sede de sangue do que a minha tripulação. Tudo pronto, Sr. Avery. Ponha fogo nele. Sarve, Sr. Fleming. Não perca tempo. Não, não, não. Não faça isso. Me larguem. Oh, meu anjo. Oh, meu anjo. Oh, meu bebê. Me larga, me larga, seu assassino. Me larga. Dessa pensada, mas não é apenas um barco. Meu anjo. Meu anjo. Minha cabine está trancada no oratório. O meu anjo. Meu anjo. Daria, que é. Minha cabine está trancada. É, muito bem. Precisamos correr. Eula, Eula. Hamster, Hamster. Depecibo. Marcha, chinelo. Pelo amor de Deus, vamos embora. Agora, segure firme. Não importa. Oh, meu anjo, meu bebê. Agora você já pode soltá-la. Ela está relutante, provavelmente o choque. Oh, se alguma coisa de mal acontecesse a ela, eu a criei desde que era um toquinho. E tudo que ela sabe, aprendeu somente comigo. Vamos, minha filha, fale conosco. E agradeço o homem. Eu acho que você é muito, muito valente. E lhe agradeço de todo o coração. Esta é a caderneta de vacinação. Com ela, a senhora acompanha todas as aplicações de vacinas que o seu filho precisa. Sarampo, coqueluche, difteria, tuberculose e polio. Não se esqueça da caderneta de vacinação para não acabar esquecendo da vacinação. Desculpe se esse filme não tem graça. É que este assunto é sério mesmo. Globo 26, somente filmes inéditos. Terça, ação e suspense nas ruas de Nova York. Perigo na noite, com Tom Berninger. Quarta, The Nightmare numa comédia super agitada. Doutor Detroit e suas mulheres. Quinta, um assassino desafiando a polícia de uma cidade. Missão Beverly Hills. Sexta, medo, terror. A sétima profecia, com Demi Moore. Globo 26, de terça a sexta, dez e meia da noite. Globo e você, tudo a ver. Chama-me John Enforcador Navio à vista, navio à vista Dizem que enforco por dinheiro Navio à vista, navio à vista Mas eu nunca enforquei ninguém Eu tenho certeza que ouvi a senhorita McGregor mandá-la ficar lá embaixo. É o terceiro Ação não tem cabelo na cabeça E meu pai tem cabelo no rosto Você é o terceiro homem que eu vi Bem, isso não é nada pra cigarro Devo-lhe minha vida Eu sou sua De agora para sempre Muito negro Inocente Se quer fazer alguma coisa por mim Por que não vai pra sua cabine E fica lá Nada mais Você não me quer então? Não como escrava Mas tem que ser recompensado Você é o mais gentil O terceiro homem que eu vi Eu vou lhe dar o Corrinor O diamante do Imperador da Índia? É, claro que vai dar Mas quem vai dá-lo a você? Meu pai Qual é o seu nome? Batman Batman Batman, vá para baixo imediatamente E não diga a ninguém quem você é Agora desça 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 Senhor William Sim, patroa O senhor Fleming não passou por aqui? Não, senhora E está, se me permite dizer, encantadora O senhor Avery ficará contente Ou se ficará Quando o senhor Avery chegar Você não sabe onde eu estou E não sabe para onde fui Oito mulheres moras bem formadas e saudáveis Serão vendidas sem direito à inspeção Para esposas legítimas no leilão público No dia do senhor, 18 de abril de 1701 Assinado Swain Calma, gente, calma Põe essa mesa aqui Tá bem Vamos A cadeira também Isso aí, põe aqui Capitão Coley Onde você pode achar o senhor Fleming? Está no escorpião, filha O senhor Avery pôs na contabilidade Eu digo que é um crime sujo Pecaminoso e imoral Vergonha absoluta, eu afirmo Você acha que é coisa de cristão O que vocês estão fazendo? Como que eu quero que responda, seu gurina? É coisa de cristão Quer poupar o fôlego, dona Acontece que elas são muçulmanas Eu já vim, eu já vim, eu ja vim, eu já vim, eu já vim, eu, já vim The News É verdade, é fabuloso, e pensar que eu desconfiei de você. Temos de agir depressa, passe tudo pra mim. Eu levo tudo para o navio e zarpamos em uma hora. Cuidado, idiotas! Você copiou o mapa. Pra que copiar? Verificamos. Acontece que os canhões não podem ser alcançados da praia, é impossível. Seríamos alvos magníficos. Zucco, e quanto à sala do tesouro. Depois de tanto ensaio, você não vai se esquecer dela. Não sou gracioso, Fleming. Me contento com uma pequena dinastia. Não. Eu sabia. Sabia que eu não devia confiar em você. Por que? Por que? Fábio. Ora, por que não foi me visitar, Sr. Fleming? Hã? Eu lhe disse que tínhamos que discutir uma aventura em meu barco. Oh, realmente. Bem, como pode ver, eu estou confinado a este lugar. Este lugar está cheirando a uma taverna. Passou uma noite agradável, Sr. Fleming? Sim, passei, mas não aqui. Não? Não, parece que não pude... atravessar isto aqui. Eu espero que tenha a bondade de devolvê-la, Srta. McGregor. Agora, quanta proposta é que eu quero lhe fazer? Que valor você daria isto? Talvez 2.500, Guinéu. Ah, meu quinhão é 2.700. Eu diria que isto é um pagamento justo. Quero que eu assuma o comando do tubarão. Bem, se me perdoa, poderemos discutir isto depois. Bem, o contador, o Sr. Suene, estará logo aqui para confirmar meu trabalho e apropriar a taxa do tesouro. Felizmente, lhe ordenaram para manter a porta trancada. A taxa é 40%. Ora, você não acha muito alta? Piratas com muito dinheiro sempre se metem em encrencas. Pensei que encrenca fosse parte natural da pirataria. O natural da pirataria é abordar navios? Suponha que isto se mantém fora de encrencas, né? Eu disse uma vez eu beijo quando estou pronta. Estou pronta. Oh, o Sr. Suene. Sr. Fleming. Estou pronta. Como posso resistir a um convite tão terno? Diabo! Tira este riso de mofa da cara! Ora, o que eu fiz errado esta vez? O que eu fiz errado esta vez? Sr. Leta Stevens, nem tudo a gente consegue apontando uma arma. É costume quando um cavaleiro visita uma dama trazer flores e na solidão do quarto dela ele pode se sentir livre para agir como o momento inspirar. É este o tipo de ação que quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso geralmente... Mas não podemos. Não podemos. Não aqui. Não podemos o quê? Isto. Se é... Luciano Suene... o Leilão. Comprei, mas não é uma pena. É uma grande pena. Em minha casa, quando estiver livre... Vamos prosseguir com os decostos. Muito bem, senhores. Por essa preciosidade, quanto me dão? Quanto me dão? Quem vai dizer trezentos guineus? Duzentos! Duzentos? Será que ouvi trezentos? Quem lhe dá trezentos? Alguém tem de dar trezentos? Senhores, ombros fortes e braços firmes ela tem. Será que você pode dar um sorriso? Ah, vocês nunca terão problemas coincidentes. Será que ouvi duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta? Quem dá duzentos e setenta e cinco? Um preço baixo para pagar pelo serviço de cozinheira e lavadeira a vida toda. Sim, mas como ela é vendo bem de perto? Direnso! Direnso! Eu estou chocado e envergonhado com suas atitudes. Estamos discutindo suas futuras esposas. Isto não é um lugar de comentários desrespeitosos e eu não vou tolerar isso. Bem, quem dá duzentos e setenta e cinco? Duzentos e setenta e cinco! Duzentos e setenta e cinco, dá uma. E duas. E pode levar o Sr. Collins até que a morte o separe. Duzentos e segura. Oh, 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 oh! Ó, oh! Ah, Oh, oh! Sai do caminho, amor, sua vez logo chegará. Você vai pagar por isso? Não, não esta aqui! Eu estou de olho na antepenúltima! Agora tire o seu véu, filha. Um corpo frágil, mas um rosto puro. Quanto me dão? Essa qualquer ventinho, carrega. Vamos, pessoal. Quem é que vai dar o lance? 300 quilômetros. 300, senhor Fleming? Será que eu vi 325? Pois seja. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 350. 400. 450. 500. 600. 650. 700. 800. O que está fazendo agora, idiota? Eu dou mil guinéu. Para que precisa de uma jovem? Zucco, o que eu tenho que viver para ouvir você perguntar tal coisa? Dois mil guinéus. Ele está me escondendo alguma coisa. Dois mil duzentos e cinquenta. Aparentemente, eu tenho escondido demais. É uma entendida como a senhorita Stephens deu a isso o valor de dois mil e quinhentos guinéus. Esse é o seu lance? Dois mil e quinhentos. Uma. Duas. Duas mil. Duas mil. Duas mil. Vendido. Eu o prefiro como solteiro, senhor Fleming. As coisas não são como você faz parecer Ninguém tá feio o suco E eu imploro que você se lembre disso Como podem ver, senhores, o bordado dela é sem comparação Quanto me dão? Senhores, pelo menos examinem o bordado Deve haver... Vem, Guinéus Vendido! Não fique imaginando coisas comigo, seu... seu animal Encorte a mão em mim e você... Senhora Magrégor, sua... sua virtude está segura, eu prometo Eu tenho outra missão pra você agora Confie-me, implore Eu preciso de sua ajuda pra tirar Fatima Como é que sabe o nome dela? Sei mais, sei quem ela é O que é que você quer de mim? No quarto da senhorita Stephens, há um mapa que gostaria que copiasse Senhorita Stephens, eu quero explicar Meu anjo Eu... eu vim aqui para implorar, senhorita Stephens Que... que... que reúna essas duas Veja, ela não pode se separar da Copernet Vejo que são inseparáveis Preciso ter uma conversinha com você, menina Tá vendo? Senhor William, por favor, arranje acomodações temporárias com o senhor Shelby Podem ficar com o quarto dele Isso resolve o nosso problema? Não totalmente Eu tinha outra razão para vir aqui O seu convite William, a as acomodará Venha comigo Eu gostaria de discutir aquela aventura, senhor Fleming Eu preciso explicar Não é uma missão pirata Para que porta? Gostaria de escapar, senhor É assim aparente? Aham Onde quer que escolha isso, será uma jovem muito admirada Como eu poderia chegar à Inglaterra como passageira de um navio legal? De qualquer porta do Brasil Leve-me, eu lhe darei o tubarão E a moça? E o que eu faria com aquela linda peça de porcelana? Colocaria sob uma redoma como um relógio de xenova? Ora, o que personava se eu tivesse comprado? Vocês são todos iguais Tudo que querem é uma linda peça de porcelana Bem, não vai arranjar mulher alguma assim aqui Saque a pistola e vai levar umas palmadas Por que? Por que tentou comprar a moça? Talvez Para livrá-la de mãos rudes Se vou ser capitão do tubarão Não deveria examiná-lo antes Não deveria ser capitão do tubarão E estamos de acordo? Positivamente. É, você é um homem muito razoável. Olha, eu não me porto comigo mesmo. Mas sou responsável em manter este quarto aqui em ordem. Pode mandar consertar os buracos e pôr na minha conta. Obrigado. Oh, boa tarde, Sr. Fleming. Então foi até o Tubarão com a Srta. Stephens? Ah, já sabe. E eu esperava surpreendê-la. Talvez eu tenha a surpresa, Sr. Fleming. Acabo de combinar com o Sr. Zuko para terminar os negócios, carregar toda a mercadoria que ele deverá ir vender e estar longe daqui até amanhã. Você, é claro, o acompanhará. Oh, é claro. Ora, saiba que você me desaponta. Esperava que precisasse ser persuadido. Ainda bem que concordou com ele. Ele teria estragado toda a porta. Eu mais do que concordo com ele, Zuko, mas não vamos partir amanhã. Nós vamos partir hoje. Hoje? O que é isso aí? A Srta. McGregor engenhosamente me forneceu o mapa da costa com a posição dos canhões. Que loucura! Nós sabemos... Com mais complicações. A jovem que tentei arrematar, Zuko, temos que levá-la daqui. Não no meu barco! Não sabe quem ela é? Eu não levaria nem que fosse a própria filha do imperador. Não é ela. Não, 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 não. Não faço isso. Não, não, não. Se qualquer desses piratas descobrisse a identidade dela e a segurasse pelo resgate, isso significaria a morte de todo o europeu na Índia. Eu não conheço nenhum húngaro na Índia. E se conhecesse, isso é certo que não gostaria dele. Zuko, disse que verificou. Quantas sentinelas tem lá? Eles têm três em cada lado da enseada. E cada um com um grande sino de aviso. Bom, bom, bom. Só o que temos que fazer é chegar a eles antes que eles cheguem assim no pão, pão. É simples. É simples. Desse lado talvez seja simples. Pode chegar pela trilha de trás. Mas desse lado da enseada só pode chegar pela praia. Onde será visto. O que esse bordado não mostra é que tudo isso é uma ribanceira profunda. Impossível. Não existe ponte. Difícil. Um tombo de 300 metros. É, isso resolve o caso. Vamos sentar. Paulinho! Olha isso aqui! Jovem, você que está entre os 17 e os 23 e concluirá o primeiro grau ainda este ano, venha a ser sargento do exército. Ela não sabe, mas eu já me inscrevi. Faço mesmo até 30 de abril. Domingo no Fantástico. Disney World. A fabulosa indústria da diversão, visitada por mais de 20 milhões de crianças e adultos do mundo inteiro, todo ano. O desfile dos personagens imortais de Walt Disney. A Parada das Luzes. O Epcot Center com o passado e o futuro do mundo. O Pavilhão da Terra. O Pavilhão dos Oceanos. Um passeio pelo reino encantado. A onda de assaltos aos ônibus que levam turistas brasileiros para o Paraguai. O perigo numa estrada por onde passam mais de 150 ônibus por dia, transportando 8 mil pessoas que levam muito dinheiro para fazer compras. A Viúva Porcina. Cercada pelos fãs nas ruas de Havana. Você vai acompanhar a visita de Regina Duarte a Cuba, onde a novela Roque Santeiro é o maior sucesso na história da televisão de lá. O bandido do carro vermelho. Um criminoso sexual e assassino, caçado pela polícia de 40 cidades dos estados de São Paulo, Minas e Goiás. Ele já violentou mais de 60 mulheres e tem uma ficha policial com 3 metros de comprimento. Domingo no Fantástico. Globo e você. Tudo a ver. Globo e você. E aí E aí Létras Pronto? Pronto. Você, você não vai querer me jogar lá também? Você vai cuidar das coisas nesse lado. Não! Você disse que era simples? Talvez. Eu disse que talvez fosse simples. Podemos dar conta. Traidor! Se fosse capaz de funcionar, podes. Não, não. O que fazemos com ele? Amor, não dava falta de ir até amanhã. 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 Amor, não dava falta de amanhã. Amor, não dava falta de ir até 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 amanhã. Amor, não dava falta de 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 amanhã. Eu vou lhe dizer no que eu acredito, meu amigo. Saiba que ela é filha do Mogul. É o resgate que você está querendo. É isso que eu acredito. Traga-nos. Traga-nos. Apanhados com a mão na massa, Sr. Eivre, roubando o tesouro, eles estavam em flagrante delito. Preparem as estacas da marana. Não! Por que tentou? Que mais? Não pensou que eu ia deixar que está aí, Xizuco? Fala. Vamos embora. Não, não. Não, por favor. Não, não. Não posso, mas... Espero que se lembre de sua promessa de confiar em mim. Lembrarei com arrependimento que não lhe estourei os miolos quando o vi no primeiro momento. Por favor, não, não, não. Não. Oh, Deus. Você é o completo idiota. Eu não compreendo isso. Deu certo durante o ensaio. Eu tenho que gritar. Isso me pede ser um ataque. Zucco e sua alegre trupe ainda sabem como divertir. Dentro de um quarto de hora, eles terão da maré e dos tubarões. Isso não é suficiente. Eu nunca perdoarei pelo que fez comigo. E nunca me perdoarei pelo que me obriga a fazer agora. Desmaie. Desmaie. E não se mexa até irmos embora. Eu nunca perdoarei pelo que me perdoa. Eu nunca perdoarei pelo que me perdoa. E então? É um vaso de guerra em inglês. E irá para o fundo igual a todos os outros. Isso é coisa do Fleming, que sua alma poderá ser no inferno. Ele era um espião também. Ei, você. Vá à casa da senhorita Stephens e traga a princesa e a velha. Ande, seu burro velho. De que elas adiantarão? Tenho utilidade para elas. Apontar canhões do costado nos navios da enceada. Carregar os canhões do costado. Apontar para navios na enceada. Apontar. Fogo. Bem, este é o fim. Eu acho que não. Prepare um barco a régua. A velha McGregor vai levar uma mensagem interessante ao navio inglês. Não pode crer seriamente que ele mataria a princesa. Sim, matará. Eles vão enforcá-la ao som do primeiro tiro. Os piratas pedem uma resposta. Não dê nenhuma. Prepare os canhões do costado, mas segure o fogo até que eu dê a ordem. Preparar canhões do costado. Por que não respondem? Não vou esperar-a. Vamos atravessar-a. Por Júpiter. Não estavam blefando? Pretendem passar por nós? Não estamos. Tchau. 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 Sim, eu consegui sem dúvida. Agora, liberdade para nós e ao diabo com eles. A CIDADE NO BRASIL Eu sei, estou escrava. Agora eu sou sua, agora sim. Eu sei. Eu estou muito agradecida. Está certo, está certo, eu sei. Mas pelo amor de Deus, agora não. E isso é para que você aprenda. Não, não, não. 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 Eu lhe darei um elefante com areio de ouro e um pavão com anéis de rubi. Você só tem que desejar que eu obedecimento. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Eu checo de poder brilhar E então